Para a noite mais esperada do ano, o SBT preparou um presente especialmente para você. André Rie apresenta Clássicos Inesquecíveis, numa celebração refleta de emoção. Você vai sentir o verdadeiro espírito natalino e entrar no clima da festa. Especial de Natal com André Rie. Nesta segunda, após artes, no SBT.